Alguém viu ela por aí A Bahia é terra de todos os santos Maravilha que encanto Eu cheguei em Salvador Meu Mato Grosso, Saíme, Cuiabá Fui pra Banda do Pará Procurar minha paixão Fui pra Manaus, Carimbó, Luma, meu boy Se é pra lá que ela foi Ninguém deu informação Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem No São João fui para o norte-nordeste Cabra bom, cabra da peste Embalado no forró Minas Gerais, povo de muita energia Nunca vi tanta alegria Mas de lá eu saio só Do Rio Grande fui pra Santa Catarina Não achei minha menina Então voltei pro Paraná Em Curitiba a saudade foi demais Ela não está aqui Eu tô indo pra Goiás Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem No mês de agosto peguei o meu chapéu preto De Campo Grande é Barreto Lá é show, é tradição Essa garota gosta muito de rodeio Mas pra cá ela não veio Nesta festa do peão No interior revirei por todo lado E fiquei desanimado Então voltei pra capital E de São Paulo Fui pro Rio de Janeiro Todo mês de fevereiro Ela vem pro Carnaval Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alguém viu ela por aí Tchau Tchau